Acredito que se quiser, oi, eu sou a Marcella Masquita E eu sou a Marcella Masquita E você está no blog Supermamã, yeeey É, meu corpo, tem tempo que vocês não me veem assim, ó Tô toda arrumadinha aqui O cenário tá diferente A gente com roupinha de frio Eu acho que você tá achou que confundiu esse canal, né? Mas é assim, gente Que nos vídeos de dia a dia é difícil a pessoa tá assim com o cabelinho lavado Maquiada Mas nós estamos viajando Então, eu falei, vou me perfumar, vou me arrumar Pra todo mundo nos ver assim, praticamente um limpa Ó, praticamente um limpa E me disse assim, mamãe, o modelo aqui já está esperando se ligar pra câmera Gente, como vocês realmente no vídeo nós conhecemos a Havan Que eu era apaixonada Me ver tudo pela internet, via tudo no Instagram E fui super empolgada pra conhecer a loja Vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas Que vocês já podem ver algumas coisas aqui Como vocês podem ver, lá eu já mostro a calça em frio É, sabe aí? Ó, já está vestido com uma calça que comprou ontem Uma calça boyfriend, vindo, vindo, vindo Pagamos R$29,00 nessa calça E eu estou aqui, ó Com os meus chinelinhos que também comprei ontem Porque esqueci de trazer chinelo pra viar Eu primeiro vou trazer pra vocês as minhas impressões E depois a gente mostra mais ou menos aqui as comprinhas pra vocês Pronto, a primeira impressão na Havan é que você fique louco em se dar lá dentro Nós temos, como vocês viram no vlog Nós temos várias opções já montadas É, no prata, no verde, no azul, no rosa Então, por exemplo, você vai chegar e quer montar uma casa Você não tem nada Ou quer montar uma mesa posta Eles já te dão o jogo completo Na forma que você gostaria Então, assim, isso facilita muito Essa questão das ideias e tal Principalmente pra quem tem dificuldade Não tem muita criatividade Eles têm variedade e opções Que já estão prontinhas pra facilitar A segunda questão é que a loja é imensa E tem de tudo Tem desde brinquedo A pneu A tapete Coisas pra casa Enxoval de bebê Tudo, tudo, tudo Tem lá dentro Roupa A única coisa que eu não vi muito foi a alimenta A não ser, tipo assim Agora pra Páscoa, chocolate e tal Mas o resto As meninas do Cátia também me aprenderam super bem A gente fez uma troquinha Por conta do valor da promoção Então, assim O atendimento é ótimo Agora, o ponto negativo Foi que o que me decepcionou um pouco Foram os preços Eu achei os preços um pouco elevados De repente, o alemão é a conta Pela questão do conforto, né? Porque se é uma loja grande Ar-condicionado e tal E que te possibilita Reunir tudo num lugar só Então, você não precisa ir Num lugar resolver uma coisa Em outro, comprar uma roupa Não, você vai numa loja E resolve tudo de uma vez só Então, essa facilidade Eu acho que gera esse custo extra Porque Algumas coisas eu achei bem diferente Do que eu pago em tudo seguro Em loja de departamento Loja de R$1,99 Então, eu achei um pouco essa diferença E as nossas compras Deram R$700 e poucos reais E vocês podem ver Tem um pouquinho de coisa aqui em cima E algumas safadas aqui embaixo E eu vou começar mostrando pra vocês Esses planilhos de trato Que eu comprei lá O problema dessas lojas muito grandes É que elas, na loja das vezes Elas estão no local Com o preço em cima E você vai pegando Sem olhar muito as etiquetas E quando você chega em casa Você descobre que o preço é outro Esse aqui estava na No local onde era R$2,99 Quando eu cheguei em casa Pra eu conferir Eu paguei R$4,99 Não acho um valor Muito acessível Porque eu só vou indicar Mesmo pra dia a dia Esse aqui também, ó Pago por R$2,99 E eu paguei R$2,99 Está certinho Aí compramos este aqui De R$3,99 Esse aqui De R$3,99 Na cozinha Bate o coração da casa Ó E comprei esse aqui Que são joguinhos americanos E eu queria quatro Pra montar a mesa de cartão da manhã Só que eu só achei três de cada Então eu comprei três Assim mesmo Pra fazer confitinho Com essa xícara aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como ficou lindo Eu paguei nesse aqui Que é fundo de prato Que eu tenho escrito R$4,99 em cada um E olha como faz A composição linda Com essas xícaras aqui Essa xícara E esse aqui Eles vêm juntinho E aí eles caram R$15,00 E a promoção Com desconto Saiu em R$9,99 Esse aqui O Alé Escolheu Que é uma garrafinha Pra gente colocar leite Pra ficar melhor na geladeira Nas organizações Principalmente aqueles leites Que vêm safinho E esse aqui Ele é um cestinho De metal Que ele vem com ação Que você pode estar Pra decoração Pra arrumar Meda de café da manhã Ele entrava Com a etiqueta R$9,99 Quando eu fui conferir Eu paguei R$12,99 Nossa Ele está muito atento Porque ele estava Na promoção Mas chegando em caixa Não bateu Aqui outra coisa É os copinhos da Coca-Cola Que o Alê escolheu Ele escolheu Um preto E aí ele pegou Outro coloridinho Que ele é pegou Transparente Pegou um verdinho Esse aqui Era um R$10,00 Cada um Você pode usar Como artigo de decoração E no dia a dia também Agora aqui gente O meu Xodó Olha Que Coisa Mais Linda Isso aqui No rosé gold Com a Com o pegador A soltinha no branco Também Mas eu achei Que ficaria encardido Eu vou utilizar Só pra Decoração mesmo Ou pra servir A comida Não vou colocar Isso aqui Que tá cozinhada A panela quente E cada um Eu paguei R$25,00 Achei um pouquinho caro Mas é uma Que vai dar Um super destaque E vai servir Um deles Nossos vídeos De culinária As compinhas As compinhas Do Léo Mostra aí Léo Essas compinhas Léo comprou Uma cestinha Fala Aqui é Os meus ovos E aqui é Um coelhinho De chocolate Nossa Muito bem De coelhinho De chocolate O que mais Vem o negro Um geladinho E mais Um ovinho Da páscoa Ele não Comentou isso É a gente Grava Pra ele abrir Aí tem Umas varinhas No fundo E a praia Porque mais Você tá Outro ovinho Pequenininho Não O que você comeu Já ontem Um ovinho menor Aí tem O menor O maior Que o menor Ele já comeu Ontem Agora me diz Uma coisa Você falou Pra mim Ontem Que a páscoa Não é o ovinho De páscoa Calma pessoal A páscoa Qual é o sentido Da páscoa De Deus A vida De quem De Deus A vida De Deus Não é de Jesus Não Eu não encontrei Um chocolate Mas você sabe Que a páscoa Não é o ovinho E coelhinha Da páscoa Ele é o senha A páscoa É a bebida Eu falei Como assim A vida De Jesus Não foi Filho E eu perguntei Quem te ensinou Ele ninguém Eu aprendi Sozinha E das compras Do Léo Foi aquela Nossa Que nós mostramos E essa aqui Essa é o número Quatro Bem grandona O Léo tem cinco anos É aquela Ele é tamanho Três Que ficou mais justinha Nós pagamos Vinte e nove Em cada uma São confortáveis Ele vai poder ir pra escola Ficar em casa Fazer de tudo Cuidado E ainda nessa sessão Cozinha Olha que coisa Mais linda Ela é muito Maravilhosa Gente Ela é rosa O fundo Com as folhares E tal E adivinha Ela era 69 reais Estava numa promoção Por 39 mil Eu tenho E aí eu escolhi Algo Combinado-se mais ou menos Com o tom do pegador Mosecote Cozãozinha azul E aí eu escolhi E aí eu escolhi Uma de limão Quando eu cheguei Na hora do caixa Passou 59 mil Não pergunto Aí eu falei Moça Ela tá na promoção E tal Não tá Esse valor Ela foi lá Pra ver Aí ela falou Ah essa De 59,90 Não está na promoção Ela ficava Moça Mas lá De 69,90 E aí eu troquei Por essa Porque eu também Achei bem bonito E acho que também Com o contrastinho Bonitinho Pra gente fazer Uma cozinha Mais colorida E tal Que eu gosto O que vocês acharam Ela é Tefrum Da Camantina Tá vendo E ela tem 24 centímetros E é de 1,2 litro Ainda da parte casa Nós compramos Esse jogo De casal Que é no tom De cinza São três festas Duas tonhas E um lençol De casal Que no caso Deve ser de baixo Não tem um de cima E aí então Depois eu vou comprar Um branco Ou um cinzinho Alguma coisa Que venha Combinar com ele E esse aqui Nós pagamos 59,90 Agora que eu vi Achei mais caro Mas ele é super macio Ainda pra casa Nós compramos Essas duas toalhas A verde A verde E a branca Pra gente colocar No nosso banheiro Que pra quem não sabe Nós estamos de casa nova Nós vamos começar a mudança Vai ter diário de mudança De reforma Tudo pra vocês E aí nós Compramos isso aqui A branca pra mim A verde pra ler Já pra casa nova Na verdade Não vai ter pra casa nova Mas isso aqui É mais porque A toalha Na verdade A gente tinha algumas Mas a gente tinha umas Fares bonitas Assim E bem Bem elegantes O Alê Que comprou umas roupas Ó Comprou bem lula Essa aqui É 59,90 Essa aqui Que Ela não tem zíper Ela vem com cagaço Ele pagou 79,90 Essa aqui Ele comprou duas A preta e a azul De 39,90 A preta ele já está usando Que ele comprou Pra trabalhar E aí As blusas Que ele comprou Assim elas não ficam Tão bonitas Mas no ponto Elas ficaram bonitas Essa aqui 49,90 Já achei um balãozinho Assim mais Lá em conta A gente acha Blusas Por esse preço Essa aqui 39,90 40 reais E essa aqui 29,90 30 reais Que foi aquilo Que eu menos gostei Mas tá muito bem No caso Pra mim mesma Eu comprei só A baiana Pro Léo Foi as pescações E o chocolate O Alê Que escolheu As roupas E de resto Foi isso Depois eu vou Pedir dicas Pra vocês De decoração E tudo mais Porque a nossa cozinha Ela é grande Então eu preciso De ajuda Pra ver O que eu vou fazer Sobre papel de parede Contura e tal A casa é totalmente Diferente Tem piscina Já fiz vários Videozinhos de piscina E tudo mais E eu espero Que vocês gostem Nesse tipo de vídeo De acompanhar Deixa aqui embaixo Sugestão Pra aquilo que vocês gostam Se vocês querem Ver alguma coisa De barreiras Tá bom E com tanta coisa linda Tem muito videozinho Por aí Tá bom Um beijo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir E se inscrever Aqui no canal E se você assistiu Até aqui Deixa aí nos comentários Que a gente Deia a nossa E o like E o like Para a gente saber Que vocês gostaram Fiquem assistindo até aqui Tá bom Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo video Tchau E aí E aí Bora Faz um miau Como Faz um miau Parece que você está fazendo Miau É como Mamãe é uma gatinha Miau E aí Que E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho